Eu vou te falar do quadro referencial teórico da pesquisa, e os métodos de avaliação de eventos negativos maiores que foram de destaque para eu desenvolver a metodologia da segurança atuativa do MESPRE, o Centro de Estudo de Prevenir a Tragédia, o CEPT. Então, quais foram esses métodos por autor, ano, contribuição para a segurança, espacial, escola, georreferenciada, e os princípios da contribuição para a segurança proativa. Então, a gente tem Greenwood e Woodson, em 19, a teoria sobre a existência da propensão individual dos trabalhadores que procurou explicar a causalidade dos acidentes de trabalho. Então, foi nos Estados Unidos uma visão histórica, para a gente ter um ponto de partida. Harrison, em 1931, ele desenvolve a teoria do dominó, a teoria na qual o acidente tem origem de uma sequência linear de eventos. Até hoje é utilizada como base em muitos estudos de casos, em ensinamentos, nos Estados Unidos. E é o início da análise mais técnica, com base em eventos negativos. Você tem o Turner, em 1928, que ele quebra alguns paradigmas, é um sociólogo, e ele traz esse conceito da incubação do acidente, em uma sequência de desenvolvimento de seis estágios. Ele é da Inglaterra, então, o que ele traz? Ele traz o conceito da gestão dinâmica de risco, com a base em uma série de estudos de eventos negativos maiores. Perrault, também outro sociólogo, você vê os sociólogos entrando nessa análise de eventos negativos, que é a teoria do acidente normal, em 1984, nos Estados Unidos, e a contribuição dele, a construção social do risco, e que os acidentes são inevitáveis, pois o elemento das causas é única. Aí temos os psicólogos entrando na seara dos grandes acidentes. Então, James Riesel, que é um discípulo de Rasmussen, que é um engenheiro que formou outros de grandes pesquisadores. Então, ele apresenta, em 97, o modelo do queijo suíço, que não defende uma causa única, como desencadeadora de uma sequência de eventos, que ele vira acidente. Mais umas combinações miliares, de condições latentes e falhas ativas, que combinam com o acidente. Então, ele vem da Inglaterra, é o discípulo de Rasmussen. E, para mim, a evolução da teoria dominou em conceitos das barreiras de segurança. Rasmussen, que é um dos pioneiros, um engenheiro nuclear, em 97. Ele traz esse modelo do ACMAP, que foca a análise de falhas em seis níveis organizacionais. Ele é da Dinamarca. Níveis de atuação da gestão de risco. Eu acho que, dali, eu tiro a proposta da segurança proativa das variáveis exo e endógenas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Levinson, em 2004, ela traz a teoria do estampo, que os acidentes ocorrem devido à violação das condições em que o sistema foi projetado, nos Estados Unidos. E a evolução do modelo do ACMAP. E aí nós temos o Ronegel, o Levinson é uma engenheira, e temos aí outro psicólogo, o doutor Ronegel. Também um discípulo de Rasmussen, também um dos pesquisadores de maior destaque. Eu trago do Ronegel, para a minha análise, o FRAN, que é um método que tem por objetivo entender como o sistema realmente funciona, e como a variabilidade se propaga entre as funções. Visão a desenvolver sistemas mais resilientes. Então, ele traz a complexidade de sistemas. Por isso, apresenta os três modelos, os princípios do framework da segurança proativa, que vão ser discutidos mais para frente. Eu acho que para você analisar os grandes acidentes, você tem que ter uma apresentação de modelos. Você discutir de uma forma livre, que você pode prejudicar, que a gente já verifica em vários casos, de análise de acidente. A gente já sabe que a gente, você está na altura, você tem que ter um método que tem por meio de ミガ, O que é isso?